Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e é com muita alegria que eu venho hoje falar aqui com vocês a respeito do livro Gente Pobre, do escritor russo Fyodor Dostoyevsky. Compre este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon e você ajudará o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Quem acompanha o canal aqui há algum tempo sabe que do Dostoyevsky eu já li apenas um livro Crime e Castigo faz algum tempo e que eu gostei bastante da leitura continuei com vontade de ler mais coisas do autor a leitura não foi entediante, não demorou para ser feita contudo Crime e Castigo não me causou a impressão que causa a várias pessoas que as deixa abaladas, reflexivas, promovendo então uma catarse em suas vidas e se tornando assim seu livro da vida Não, eu achei Crime e Castigo normal Portanto, depois deste longo hiato, eu decidi ler Gente Pobre Por que Gente Pobre? Porque Gente Pobre é o primeiro romance publicado e não sei, talvez até escrito por Dostoyevsky quando ele ainda era jovem, tinha apenas 25 anos e não passara por aquela experiência tão traumática e marcante em sua vida que foi a de ser condenado à morte e estar diante do pelotão de fuzilamento e aí receber a notícia de que fora perdoado Dostoyevsky ainda não tinha passado por tudo isso Estreava na cena literária e estreava muito bem Dostoyevsky foi muito bem recebido com este seu primeiro romance Os críticos ficaram muito animados porque viam nele uma continuidade daquilo que tinha sido inaugurado por Gogol com o seu O Capote que é aquele romance mais focado nas pessoas comuns mais distanciado daqueles cânones românticos mais realista, até um pouco naturalista Tem Gente Pobre, que é um romance epistolar, ou seja, composto por cartas escritas pelos personagens gênero que também era muito comum na época Travamos contato com um homem de meia idade e uma mulher de seus vinte e poucos anos ambos pobres que são vizinhos e que trocam cartas entre si e não apenas cartas, mas favores, gentilezas, agradecimentos As conversas que os dois têm um com o outro são muito simples, sobre temas do cotidiano sobre as dificuldades que eles vivenciam reprimindo um ao outro por ter se ajudado e assim se privado de alguma coisa porque eram muito pobres e qualquer favor prestado ao outro poderia acarretar uma privação muito grande Então temos contato com essas cartas Há também uma vontade de estabelecer um relacionamento amoroso entre um e outro Porém, as circunstâncias sociais o impedem porque eles são tão pobres que não têm dinheiro nem para se casar E assim vai acontecendo e é o grande trunfo do livro, pra mim é a reprodução da falta de estilo da falta de imaginação e habilidade dessas pessoas pobres com a escrita Tá, então o Dostoiévski reproduz a fala das pessoas pobres Porém, ele o faz não de uma maneira em que estamos lendo um livro cheio de erros Ele o faz de uma maneira literária Ele dá um tratamento e um estilo literário a uma falta de estilo dessas pessoas pobres Isso eu achei genial E o homem de meia-idade, à medida em que ele vai escrevendo ele que tem até uma vontade de se aperfeiçoar na escrita vai se aperfeiçoando de fato E então é possível notar a sua evolução em termos de escrita ao longo das cartas, ao longo da narrativa Temos então contato com o cotidiano dessas pessoas de São Petersburgo com as várias privações que as acometiam com esse período da Rússia que despertou tantos escritores para o realismo, para o naturalismo que eram modas na Europa Ocidental Assim como com Crime e Castigo eu gostei bastante deste livro Pretendo continuar lendo as obras de Dostoiévski até porque assisti recentemente a dois vídeos muito interessantes a respeito dos irmãos Karamazov o da Tatiana Filtrin no domingo e também antes dele o da Carmen Lúcia do vlog O Que Eu Vi do Mundo que é muito bom e continuo muito interessado em ler os outros romances seus outros grandes romances em reler Crime e Castigo em ler o seu diário sua biografia pelo Joseph Frank se não me engano em cinco grandes volumes mas eu não amei o livro não me impactou de tal forma que o Dostoiévski se torne o melhor livro da vida o melhor escritor, etc. Continuo minha jornada com esperança não estou decepcionado com Dostoiévski apenas não estou rasgando minhas vestes de emoção espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostaram deem um joinha para ajudar na divulgação deixem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito do Dostoiévski se já leram Gente Pobre ou seus outros livros quais vocês me indicam se você ainda não é inscrito se inscreva no canal ative o botão de notificações para que você receba e-mails e mensagens dizendo quantos vídeos novos forem postados me sigam em outras redes sociais eu vou deixar os links aqui embaixo para o Snapchat, o Facebook, o Instagram e o Scoob comprem pela Amazon através do link abaixo como eu disse no começo do vídeo e nos vemos, se Deus quiser, muitas e muitas vezes neste canal e até mais! Tchau! 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 Tchau!